Dia 5 de setembro de 2013, na Praça do Café, também estão expostos uma retroescavadeira do programa PAC e um caminhão da Volkswagen, o Atron, conseguidos pela administração de Jair Valério, o carneiro da Metapa. Onde a presidente Dilma esteve em Campo Mourão e foram entregues vários equipamentos a cerca de 20 municípios do Vale Vaí e Alto Piquiri. Não cabe, não vai caber mais. Não, esse é o Gansé, Santista, meu amigo. Aqui, mais uma vez, filmando. Olha lá, outra vez, ó, ó, esse aqui é figurinha já, figurinha do tio. Nós, ó, nós na pita, ó, nós na pita. Valeu, parabéns pelo dia da criança. Antecipado. Uma semana. Oba, oba, ó lá, esse é o, esse é do Exalta Samba de Jandaia. Exalta Samba de Jandaia. Aqui os irmãos. E aí, tio? Ó, tio, ó, tio, ó, tio, tudo bem, tio? Quer um completo aí? Ô, tio, bom trabalho. Olha, aqui, aqui a banca do Provopar, programa do voluntariado pranaense, Jandar do Sul, prefeitura de Jandaia. O pessoal já está fazendo o lanche, são exatamente 11 horas e 15 minutos. A primeira dama, Nelly, Fontara, Valério, está saboreando um sorvete, um picolé, fabricação Jandar do Sul. Esse aqui, amigo. E por que não mostrar os artesanatos? Olha lá, ela também, ó, aqui, ó. Essa, essa é a nossa amiga, hein? Presidente do Conselho Municipal da Cultura, ou melhor, Presidente do Departamento Municipal de Cultura. A nossa Rodrigues. Mantas, trabalhadas, tem até porta-pratos. Aqui, ó, se você for almoçar fora, jantar fora, leva os pratos no porta-pratos. Aqui, minha amiga lá no fundo. Vereador Jurinha. Esse, esse, obrigado. Daqui a pouco eu toco, obrigado, obrigado. Ó, aqui o netinho. Netinho, né? Filho. Filho? Mas, rapaz, você está forte ainda, hein? Eu estou aqui. Graças a Deus, graças a Deus, né? Corintiano. Corintiano. Como é que é o grito do Corintia? Vai, Corintia. Não é assim? Vai, Corintia. Isso. Vai. Vendedores ambulantes também fazendo a sua festa. Bom trabalho, amigo. Bom trabalho. Ó, ela quer sair no vídeo, ó. Ela quer sair. Pais e filhos, festa do Dia das Crianças Antecipado em Jandar do Sul. Dia 5 de setembro de 2013. Mais uma mãe aqui, saboreando o lanche. Sorvete Treviso. É, Treviso, né? Isso é. Ah, então é de Marumbi, cidade vizinha. Pensei que era de Jandai. Obrigado. Obrigado. Sorveteiros, pipoqueiros, também duinzeiro, torceiro, fazem a festa também. A fila pro brinquedo, pula-pula. Ó lá, vamos sair no YouTube, hein? Blog da Sociedade dos Poetas. Jandai Online. Mais uma mãe aqui, saboreando o refri. Outra fila lá pro pula-pula. Ó lá, ó lá. Essa aqui era a Carneirete também, ó. É. Trabalhou pro prefeito de Jair Valera. Carneiro da metade. E vai trabalhar de novo. Se Deus quiser. Em 2016 tem reeleição. Quanta vez. Se Deus quiser. E vi também os protestos. Isso, isso. Tava na frente lá. Opa, tava na frente. Movimento é grande. Às 11 horas e 20 minutos. Luiz da Loterque. Meu amigo. Atílio Corvo, de Jandai Online. Irmão do Claudinei. Ah, ó aqui. De novo a Carneirete. É? Não é que se termina a Carneirete. Ah, 2016. A reeleição. Quantas vezes eu preciso. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Visão geral das barracas. E o pula-pula. Prefeitura e Câmara Municipal do Jandai do Sul, Paraná, Brasil.